o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse Domino's aqui já está disponível agora com 200 cópias beleza aí galera ó que lindeza aí ó Domino's top mesmo hein galera duas cor aí ó muito da hora para pegar esse Domino's galera é nesse mapa aqui vou tá entrando no mapa e vou tá explicando para vocês o que que tem que fazer pessoal não está no jogo aqui galera deixa o like aí para tá ajudando no vídeo galera tô pedindo aí para quem gosta sempre tá deixando um like deixa um comentário aí porque ajuda demais o canal galera então quem gosta sempre deixa um like deixa um comentário para tá ajudando o canal e ter oportunista né no telero não deixa galera esses caras não deixam comentar não deixa um like eles comentam a galera eles comentam quando ele não ganha o item aí ele comenta aí lembra de mim para fazer o que culpar eu tudo minha culpa né aí lembra né só nessas partes que eu vejo eles comentando galera aqui é o seguinte é clique você vai clicar e você vai tá ganhando cliques aqui para tá conseguindo aqui ó tá vendo cliques ali aí você vai conseguir comprar o item com clique tem aqui esses baú aqui que você pode estar resgatando aqui ó beleza resgatei aqui tem os presentes aqui também conforme você vai jogando se resgata aqui nos baú galera você consegue ganhar giros para tá rodando a roleta tem uma roleta aqui ó cadê tá por aqui ó aqui ó aí você pode rodar aqui e tá ganhando mais pontos recomendo você está comprando pet porque os pets ajuda você já tá ganhando mais pontos também eles ajudam a ganhar mais pontos aí você consegue comprar pet com chaves e com ponto e com robrux também beleza então é isso galera que vocês tem que fazer aqui para tá conseguindo ganhar os itens até um órbio ali galera eu acho que ela reivindica e cliques então se você passar aqui também galera você ganha cliques aqui beleza então é só tá jogando aqui não é muito difícil pelo que eu vi aqui ó tá falando revendi que cliques ali no órbio então você passando deve ganhar também revendi que 15 cliques ela se você passar ali beleza tem mais alguma coisa não só isso mesmo então se você comprar o pet clica aqui no pet equipa ele para você tá conseguindo ganhar mais que quiser aí galera o item novo que chegou é esse domos aqui é 7.5 m aí de cliques juntou é só clicar aqui em reivindicar tem 191 cópias ainda tem outros itens aqui ó tem esse tem esse daqui esse daqui esse daqui são com chave chave é um pouco mais difícil de ganhar porque já você ganha a cada um minuto beleza pessoal então é isso todos os links decisão do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau